salve família beleza seja bem vindo a mais um vídeo rapaziada vou tá reagindo agora trop killers e reikai de 9 bens fechou rapaziada vídeo na descrição original tamo junto rec e play na minha benz ela quer me sentar 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 lança de cem na minha benz anda lá mano eu to bem na metrem 5k tô com meu link a minha pin na sala ei cara eu to com o jean sei que a bala baby top ela vem na bala pra vim kickar na minha gó isso é pra mim baby pula no meu block to com o toque que não sei que é hit e pizza baby ta na cama e ela ta na cama sentando e pôr me mama não fica nesse drama eu to no pique dessa bala sei que cê me chama é duas brancas na minha cama tipo camelana eu sei que to na fama ela só quer minha fama ela só quer esplana ela quer ser minha dama e quando vê modi na conta ela logo gama e parça hoje é muito drink condena minha fanta droga na minha benz e a pi nós cuidar estete com o lindem aqui ta com bar todo que cedim é pra mim vou buscar ela senta me chama de esculpa na minha benz ela quer me sentar na minha benz ela quer me sentar no cap e são capa capa sem roupa baby pites enchi eu to vivendo igual chefe agora sem chefe e a solena não derrubo pites enchi só pra com sem cheque agora no cap cap to fumando roupa tchó 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 quilo da que sma nina gosto das princesa mas meu filho as doi nina e já faz uns dias que eu to na vida vida só com o malaguano nessa bandida é que bora até o drink vixi eu tenho salto se eu não toque mim que eu fico pra o la la de stop beat sangue no squash se quiser igual o s o túnica com o ed na minha benz ela quer me sentar na minha benz ela quer me sentar na minha benz ela quer me sentar quer me sentar quer me sentar quer me sentar mas imagina no meu baile fobo no dedo pro alto eu tento que cê gosta tipo a cara do afalto não seja a dor da minha vida hoje eu to despreocupada que tem coisa pra cara e eles me chamam de el diapo a mulher mandela fi ela se entrega tá bota aquele amargo por cê vê se ela não quer sentar papo me proíbe de levar a mulher pro nosso tempo porque ele sabe que essa vida um dia ainda vai me matar bota bala roxa na minha vida bate aquele amargo tira dessa minha vida imagina a festa com sete do trap pequenas uma parte gostosa de biquini na piscina droga no jeans e a pila escutar fight com lindem aqui ta com bar todo que se tem é pra mim vou buscar mamacita me chama de escopar na minha benz ela quer me sentar 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 quer me sentar qua rapaz amiga trope no piche rapazea o vídeo ficou pesado mano TROPKILLAS e RECIDE O momento aí que vocês acham desse som, mano Eu achei muito louco, o vídeo ficou top, mano O cachorro, o flow dos caras Ficou bravo, mano Mais um hit de RECIDE, pode crer E TROPKILLAS Esse vídeo não é à toa que tá batendo um milhão De visualização, tem três dias que o cara lançou Deixa o seu like No vídeo aí pra fortalecer, seu vídeo Se estiver gostando desse tipo de vídeo Deixa aí o like Comenta aí o que você tá achando Se inscreva no canal Pra ajudar a bater 300 inscritos Vamos juntos, é nóis, valeu